ela começa a acumular muita raiz no vaso e a planta começa a se atrofiar e começa a ficar feia. Salve, salve pessoal, muito bom dia, boa tarde a todos vocês estamos gravando mais um vídeo para o canal Repitando de Dentro. Hoje o que nós vamos fazer? São os tratos do outono, chega a estação mais fria e a época da gente dar a manutenção nas nossas plantinhas para que elas na primavera podem produzir. Aqui nós temos um belo pé de limão cravo, pode ver que ainda está com uns frutinhos ainda. E o que nós vamos proceder hoje? Como uma planta que está em vaso e ela já está com um crescimento meio desproporcional, nós temos que fazer a poda das raízes, porque ela começa a acumular muita raiz no vaso e a planta começa a se atrofiar e começa a ficar feia. Só que nós não podemos podar só as raízes, nós temos que podar a planta também. Então nós vamos diminuir o tamanho dessa planta, porque como nós vamos tirar um pouco das suas raízes, nós vamos ter que diminuir o tamanho dela também, que é para a própria saúde dela. Lembrando sempre de tirar os galhos que crescem para dentro, para ela tirar os galhos médios, já vai sair uma limonadinha hoje. E depois que a sua planta estiver bem consolidada no vaso, todos os anos você tem que fazer a poda da planta e a poda da raiz também, porque senão o seu vaso vai ficando sem espaço para a sua planta e a planta morre. Então você não pode ter muita dó. E lembrando que ela vai, aqui nós já temos uma diminuída bem bacana nela. Agora nós vamos ver como é que você faz. normalmente você vai pegar aqui a cerca de uns dois dedos da borda do seu vaso, com uma ferramenta afiada, né? E nós vamos fazer uns cortes aqui, em todos os lados do vaso. aí nós vamos usar com o auxílio de uma colherzinha, nós vamos tirar essa terra das laterais, pode ver aqui ó, a quantidade de raiz que sai ó, isso vai dar uma renovada na sua planta, para que ela continue produzindo, por bastante tempo, tem pessoas que tem as plantas nos vasos, e dizem a minha planta estava tão bonita, e de repente ela morreu, é porque não foi renovada a terra, ela ficou com excesso de raiz, essa raiz não tem para onde ir, e a planta ficou desproporcional. vamos pegar aquela ferramenta, vamos dar mais uma, o vídeozinho vai ficar um pouquinho maior, mas é, um trato que se você não quiser, você vai perder a sua planta, né? mas sempre, lembrando da colocação, de uma terra nova, e essa terra que a gente utiliza, é uma terra de composto orgânico, uma terra vegetal. nós usamos terra vegetal, e eu não uso agrotóxico, né? Tanto que vocês podem ver que é uma terra rica em nutrientes, e também nós temos a minhoca que produz o humo, né? tem gente que diz que elas fazem mal em vaso, eu para mim elas só fazem bem, e por ser uma terra orgânica, que a gente utiliza aqui, como é que você chega nessa terra orgânica? a gente usa restos de sobra, a gente usa restos de legumes, de vegetais, das próprias podas, tudo isso vai para fazer um novo composto. agora aqui, a gente já tirou esse excesso de raiz aqui, né? a pontinha vai continuar, não podemos agredir ela demais, né? vai ver que ela tem muita raiz, e isso aqui, essas raiz, elas vão se refazer, tá pessoal? agora nós vamos vir com uma terrinha nova, uma terrinha vegetal fresquinha, e vamos repor o material que nós retiramos, e lembrando que é uma terra rica em matéria orgânica e humus, e aqui nós revitalizamos o nosso vaso, para que ele nos proporcione mais uma temporada com frutos, sempre lembrando, quando você fizer essa poda de raiz, obrigatoriamente você tem que fazer a poda da planta também, porque senão ela vai ficar com muita parte aérea, com menos raiz, e a planta vai sofrer, então a gente faz proporcional, fizemos a poda da raiz, a poda da parte aérea da planta, colocamos uma terra nova cheia de nutrientes, e quando chegar a primavera, essa nossa plantinha vai explodir em frutos, e sem a necessidade de estarmos usando adubação química nela, apenas olha, está concluído, é simples, não é difícil, e lembrando que é um trato que tem que ser feito todo ano aqui, então você pode ver, esse aqui é um limão cravo, essa muda, ela foi produzida por estaquia, que é um processo muito bom para ser utilizado em vasos, porque ela não tem raízes agressivas, ainda tem alguns frutinhos que ainda vai dar uma limonadazinha, e é isso pessoal, o insumo aqui, vocês podem ver que é, vamos dar uma geral aqui da minha pequena fazendinha em vasos, toda ela vai ter que ser feito esse processo em todos os vasos, e essa é a época correta de fazer pessoal, certo? Então o videozinho de hoje foi esse, peço a todos que se inscrevam no canal, clique no sininho de notificações para estar recebendo nossos próximos vídeos, comentem, curtam esse vídeo, e muito obrigado e até o próximo vídeo.